VOLTAR A CASA ENFIM E ABRIR FENDAS NO SER OUVINDO A VOZ DO SOL LUSIR, CHAMAR VOCÊ DESENHAR O SONHO REFAZER A ESTRADA DE MORER ROMPER AS AMARRAS E DEPOIS DEIXAR VIVER VOLTAR A CASA ENFIM E SEMEAR O CHÃO MENINO SEM DESTINO EM BUSCA DE ORAÇÃO ESCREVER NO TEMPO CADA VERSO QUE QUISER NASCER QUEBRAR AS PAREDES DANÇAR PELA RUA E SE PERDES E SE PERDES VOLTAR A CASA ENFIM E ALÉM DO QUE SE VÊ COLHER ENTRE OS JARDINS CADA FRUTO DOCE ANTES DO FIM FRIESSE Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto